Parintins A pureza das araras, o som do silêncio morno, a maloca dos caissaras, o canto da ariramba, barranco do rio mar, o som roubo do remanso, o mormaço branco do ar, o catar do mirimiri, marimari, itapereba, o cheiro do murusi, o vinho de patamar. O cheiro do murusi, o vinho de patamar, na ilha Tupi, na Barana, nasceu o Parintins que eu vou decantar, Parintins dos Parintins, nome da tribo desse lugar, Parintins dos Parintins, nome da tribo desse lugar. Piraíba, viração de Tracajá, a pesca da Piraíba, viração de Tracajá, na ilha Tupi, na Barana, nasceu o Parintins que eu vou decantar, Parintins dos Parintins, nome da tribo desse lugar. Parintins dos Parintins, nome da tribo desse lugar. Parintins dos Parintins, nome da tribo desse lugar. Parintins dos Parintins... Parintins dos Parintins... Parintins des Parintins... Parintins... Parintins dos Parintins... Parintins das Parintins...